Tomara que você volte depressa Que você não se dispensa nunca mais Do meu carinho E chore, se arrepende, pense muito Que é melhor se sofrer junto Que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa E que a ausência não dá paz E o verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama Que não se desfaz E a coisa mais divina que há no mundo É viver cada segundo Como nunca mais Tomara que você volte depressa Que você não se despeça nunca mais Do meu carinho E chore, se arrepende, pense muito Que é melhor se sofrer junto Que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa E que a ausência não dá paz E o verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama Que não se desfaz E a coisa mais divina que há no mundo E a coisa mais divina que há no mundo